Ei Cookie, Stele Maio, Menchil Chapo, Caro, Inteiro Pablo, Senhor, de los céus Coca, Motta, Ui, Dinheiro Sele, Sele de topo Sele, Sele de topo Cookie, Cookie de topo Flip, Flip de topo Sally, Sally, dope, get the money, invest the money Quilo de dope, quilo de brick, Colômbia, América, a Tijuana Novo Larido, cruzando, 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 cruzando a fronteira Book, Sally, money, flip, cold, dope, ey Sally, Sally, the dope, puxando, heavy, pesado, ligeiro As violeta barrando, pegando o voo, posando O peso pesado, tumbado, o crime movimentou Do crime saiu, o nome limpo deixou Que queria, ganhou, investiu, that it is the deal Y'all wanna show out, y'all wanna show off, get off Aquilo que faz a vida, streets, they, they, don't tell the business They, don't wanna, no, polícia já sabe the business Já sabe, já vê meu bem, uh Flip, Sally, dope, money, get a, invest, flip, brick Mercut, Juana, Novo Larido, cruzando, cruzando, cruzando a fronteira I am a mamáia, I am a mazoni, days, meu, my money, too funny Puxa, quer dar, jane, pagar, ah, e papai Esquece, esquece, guarda a língua, não, seja suspeito, função Get a, get the money, uh, nobody wanna go broke If you go hate yourself, nobody else ganhando Ganhando e guardando, investindo, não, não chama atenção Pega, pega a visão, pega, pega a visão Flip, poke, dope, kilo, brick, Sally Sally, 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 the dope, Sally, Sally, the dope Get it, get it, the money, invest, invest, the money Quilo de brick, Colombia, Mercut, Juana, Novo Larido Cruzando, 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 cruzando a fronteira Cruzando, 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 cruzando a fronteira Mayo, metro, chapo, caro, inteiro, pablo, senhor, de los celos Coca, mota, ui, dinheiro Ah, ha, y'all in the world, this thing gonna bang out straight Shout out to Mr. Hyde for freezing those beats Sally, cookie, pushy, money Kilo, brick, Sally, 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 the dope Sally, Sally, the dope Ah, ah, ah Ha, 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 ha Mayo, mentio, chapo, caro, inteiro, pablo, senhor, de los celos Coca, mota, ui, dinheiro Dinero Dinero Me Transcrição e Legendas Pedro Negri